Meu nome é Eliana Donato, sou facilitadora do Espaço de Arte Celga. Eu ministro uma aula de forminha para doce. Hoje aqui nós vamos fazer, aprender a fazer um botão de rosa com camélia. É um botão de rosa muito elaborado, bem sofisticado, que embeleza a mesa da noiva, do aniversariante. Esse aqui é um molde camélia extra grande. Se você observar, no kit nós temos quatro tamanhos de moldes de camélia. Então, eu tô pegando aqui o molde camélia extra grande. Vou riscar com o lápis. Esse tecido aqui que eu tenho aqui é um cetim, desse de três metros de largura, que ele é bastante grosso, tá? Ele tem três metros de largura. Eu vou cortar duas unidades, tá? Não precisa se preocupar com o avesso do tecido, tá? Que ele não aparenta. Vou recortar, ó. Esse cetim, ele já, ele não vem, apesar dele ter três metros de largura, ele não tem, ele não é engomado, tá? É preciso ser engomado com cola de isopor e também álcool 92,8 ou álcool de cereal. No curso aqui, que eu dou aula toda terça-feira, no horário de 3 às 15 e 20, tá? Eu ensino a engomar, a cortar e a modelar. Fazer várias forminhas lindas, ó. E vou deixar aqui. Também eu vou pegar o molde de botão de rosa grande, tá? É, se você observar, lá nós temos dois tamanhos, tá? De botão de rosa. O médio e o grande. Eu uso mais, é o grande. Vou também passar aqui, ó, circulando no molde. Eu vou precisar também de duas camadas, duas unidades. Se você observar, essas duas unidades, é, uma, não esqueça, camélia, esta grande, e botão de rosa grande. Vou cortar aqui, ó, vou retirar, vou cortar isso em cima do risco e não fora do risco, tá? Ele é prático, rápido de fazer, embeleza a mesa, tá? É, um curso que também tem uma boa saída, tá? Pra venda. Além de quando eu já cortei aqui, ó, eu também não posso deixar de dar um pique aqui, ó. De um tamanho de um centímetro. Eu também, eu já tenho o molde estrela, né, pequena, já cortado e já boleado. E também a base redonda. Então, aqui eu também já aqueci o gofrador camélia. Ele já tá aquecido. Eu vou colocar aqui as duas unidades que eu cortei de camélia. E vou frisar. Se você observar, quanto mais quantidade, umas seis ou sete pétalas, melhor pra frisar, tá? Vou pegar aqui, ó, apertando ela, as laterais dela, pra que ela possa ficar frisada. Às vezes, tem gente que coloca uma unidade e quer que ela fique frisadinha. Ela não fica. Porque se você botar três, quatro, cinco, ela vai dar o friso que você necessita, tá? Ó. Aqui eu tirei. Como esse setinho, ele não tem o brilho, eu posso colocar de qualquer lado. Esse aqui, como ele não tem um brilho, então eu posso colocar de qualquer lado e ficar tranquila. Terminando aqui, eu vou pegar o botão de rosa, que eu cortei. E vou bolear. Eu posso bolear com várias quantidades, seis, sete, que ele vai me dar a proporção certa, né? Eu estou aqui boleando com um botão de rosa grande, tá? Ele é individual. Ele fica mais boleado, a forminha, mais jeitosa. Sempre ao colocar... Eu gosto que fique aqui, ó, um pouco de tecido pra fora, ó. Apertou aqui, ó, e vem, ó, pra lá e pra cá. Pra que ele possa ficar boleado, dando essa profundeza aqui, ó. Terminando aqui, ó. Eu venho... É uma dica muito boa de você botar dentro do copinho. Hoje eu não coloquei o copinho aqui perto de mim, mas é assim, é uma dica muito legal. Que ele vai esfriando dentro desse copinho plástico. Que ele fica todo formadinho, tá? Ó, ele tem que ficar assim, esse botão de rosa. Terminando ele aqui, ó. Eu vou trabalhar com a forminha. Vem tirando, soltando o botão de rosa. Pegar o gofrador, vou botar uma gotinha aqui, ó. Pouca, tá? E vou intercalar, ó. Nesse intercalar, eu não fico mexendo. Apertei e pronto. Por quê? Enquanto a cola estiver quente, ela pode deslizar e deslocar a camélia, o botão de rosa do lugar. Então, eu coloquei, apertei, eu deixo. Viro aqui pra cima, ó. E vou ajeitá-la, ó. Na palma da mão. Eu não posso deixar o botão de rosa muito fechado, por causa do doce que tem que ser colocado. Venho aqui, ó. Boto uma gotinha na lateral dela, ó. Pouca coisa. E fecho. Nisso que eu fechei, ó. Eu aperto as duas laterais. Não soltei em nenhum momento a pétala da rosa. Viro ela pra cá, ó. Colei aqui, eu vou colar a outra lateral. Colei aqui, vou colar aqui, ó. Ajeito ela. Vou colar essas duas laterais, e não o meio dela. Apertei. Se você quiser botar um voalzinho no meio também, fazer com três camadas, duas de tecido e uma de voal, também pode fazer, tá? Fica muito legal, fica bonito. Aqui, como eu já fiz aqui o botão de rosa, eu vou ajeitá-lo ele, que eu tenho que ajeitar, pra que ele fique arredondinho. Na forma dele, aqui embaixo, pra que ele fique em pézinho. Fazendo isso, eu vou pegar a camélia, que eu já frisei. Isso aqui é um botão de rosa, uma forminha pra doce mais sofisticada do que as comuns, tá? Vou passar cola na, ó, circular. Vou colar, pouca cola, e vou intercalar. Ó. Eu, quando eu intercalo a forminha, eu não fico amassando aonde que eu já frisei. Tira a beleza da flor. Tá? Venho aqui, ó. Vou passar cola circular, e vou colocar a base estrela. Tá? Que dá um formato legal. Venho aqui, pegando o botão de rosa, e vou passar cola circular bem por fora, ó. Não é no meio dela que eu venho, ó. Colei, coloco ela aqui, ó. Põe ela na palma da mão, e vou fechá-la. Ó. Fechando, eu vou apertar o quê? As laterais dela todinha, ó. Só da primeira camada. Só da primeira camada. Ó. Não pego a segunda camada. Aqui, eu vou pegar aqui, eu vou levantar mais um pouquinho dessa segunda. Ó. Pra ela ficar bem suspensa. Fácil e rápida de fazer. Bem sofisticada, tá? Não vamos esquecer. Aqui, está pronta uma forminha pra doces. Encerramos a nossa forminha de doce, né? É sofisticada, linda, maravilhosa. Se você, caso tenha vontade de aprender a fazer esse curso, venha aqui pra Selva, no Espaço de Arte Selva, toda terça-feira, no horário de 3 às 15h20, fazer este curso comigo. Tchau, tchau.